Centenas de investigadores manifestaram-se hoje para exigir o fim da precariedade na ciência. Queixam-se de viver de bolsa em bolsa, sem qualquer segurança laboral. Estamos financiados com bolsas de investigação que, em comparação com contratos de trabalho, não nos trazem proteção nenhuma e são muito menos proteção, basicamente. É falta de perspectiva mesmo em Portugal, que eu gostava de contribuir para a ciência e, infelizmente, é muito difícil porque o que podemos esperar são bolsas atrás bolsas atrás bolsas. Não é possível termos em Portugal uma profissão em que 85% das pessoas são precárias e, provavelmente, o número de trabalhadores sem vínculo poderá ser mais de 5% a 10%. Portanto, temos uma enorme massa de pessoas precárias, apesar de, socialmente, o trabalho dos investigadores ser reconhecido, que todos aplaudirem os investigadores quando recebem prémios ou quando estiveram a trabalhar num problema da Covid, mas depois a retribuição que a sociedade nos dá é terem condições precárias. Neste momento, já os docentes do ensino superior estima-se que sejam mais de 50%. Os investigadores são mais de 90% precários. É preciso resolver esta situação. Para os partidos à esquerda, é essencial que o governo atribua uma maior fatia do orçamento do Estado à investigação científica, para evitar a fuga de cérebros e a eterna precariedade. Há uma ideia de que temos que entregar as pessoas à precariedade para elas serem mais competitivas, para lutarem para subir na vida e que as pessoas só conquistem, se vieram competir entre si, lutar por financiamento, lutar por um contrato de trabalho. Ora, isso é um mundo aos avessos. O que nós temos que garantir para as pessoas terem qualidade no seu trabalho é segurança, segurança, segurança na vida, segurança no contrato de trabalho. Estamos a falar de docentes do ensino superior em situação de precariedade, com recursos a figuras, como convidados para manter vínculos precários, quando desempenham funções permanentes. Estamos a falar da multiplicidade das formas de contratação de investigadores para o desenvolvimento da atividade científica e que são essenciais, são aqueles que asseguram todos os dias o desenvolvimento da atividade científica e que não têm estabilidade. Muitas vezes, quem escolhe uma carreira na ciência e na academia, quem escolhe produzir conhecimento e transmitir conhecimento aos outros, fica uma, duas, três décadas, às vezes chegam aos 40, aos 50, aos 60 anos, continuando como precários, aceitando, enquanto são bolseiros de doutoramento, dar aulas como professores convidados, porque é bom para o currículo e porque a universidade precisa, às vezes, sem receber dinheiro nenhum. A lei de estímulo ao emprego científico de 2017 prevê que, ao fim de um contrato de trabalho por um prazo máximo de seis anos, os investigadores com doutoramento possam ingressar na carreira. As universidades têm resistido e invocam falta de financiamento. Nós não queremos a carreira na investigação.